É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso mundo E galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, vai ser um vídeo rápido Eu só vou mostrar pra vocês mais ou menos o espaço que a gente vai montar o nosso zoológico Eu já consegui detonar toda aquela montanha que estava ali perto do farol Já abaixei ela e já comecei a fazer o primeiro mini bioma dos animais Pra quem não sabe eu vou fazer o zoológico aqui do lado da nossa floresta particular Vou ficar aqui nesse lado de cá E ele ainda está 130, foi mal galera, esqueci de mudar Se eu não me engano já está no 134, 135, por aí E aqui vai ficar a entrada do nosso zoológico galera Vai ser toda essa área aqui e talvez eu precise de mais outras áreas também O que eu já fiz galera? Eu já criei todo o bioma do vaca-cogumelo Ainda falta eu pegar o selote, o urso polar que eu ainda não peguei Aqui ó, vaca-cogumelo, coloquei o cogumelo normal E coloquei a sopa de cogumelo aqui Aí aqui ó, eu vou fazer o chão todo cheio de pedregulho E acho que eu vou botar cascalho também Ou uma outra pedra pra poder fazer os caminhos Mas eu só vou fazer os caminhos mesmo depois que a entrada estiver pronta Vou passar aqui na ponte E olha só galera, eu já consegui capturar três hein Um, tomara que eles não fujam Dois, ali o terceiro Três Um cogumelo mansinho, tá tranquilo Não gera problema pra gente Lembrando né, que esses cogumelos aqui Pra você ter eles, você precisa plantar no escuro primeiro Depois que eles crescem, aí você pode iluminar Antes não, senão ele não cresce na luz Então só depois que eu pude iluminar Aí eu coloquei a cerquinha pra eles não escaparem né É óbvio Caramba, eu chego perto da água, eu já congelo Vamos lá Aqui ó, fiz a cerca em volta de tudo Se bem que eu acho que se ele vier correndo por aqui ele escapa né Depois eu busco mais cerca lá pra poder Aliás, depois não, vou consertar isso aqui agora Deixa eu ver Ó, daqui também ele pode escapar ó Tem dois Digamos, dois pontos sérios aqui na cerca né Será que ainda tem a cerca de Beto? Tem que olhar nos baús ali da construção Deixa eu ir lá Lembrando galera, se é novo aqui no canal Se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias A gente tem mais de quatro mil vídeos No nosso canal E mais de trinta e duas playlists Vamos olhar esse aqui Não Não Eu quero cerca Se eu não tiver eu vou ter que pegar, eu não tenho Vamos fazer umas rapidinho Tem Beto pra lá? Calma aí que eu vou caçar uma Beto aqui rapidinho E já vou fazer essas cercas Ó, ali eu não Será que tem ali ou só? Acho que tem um ali ó Eu ia falar, só porque eu tô querendo agora não tem né Mas tem sim Tem várias até Pô, não vejo a hora de chegar aquele mod aqui no console Que você bate no machado numa parte da árvore e cai a árvore inteira Vai ajudar pra caramba Vamos lá Vamos lá, vamos lá Preciso de cerca Antes que os vaca-algumelos fujam Cara, nosso mundo vai ficar muito legal E aí galera, vocês podem colocar o que vocês querem que faça ainda Que vocês não viram feito De... deixa eu fazer um rockbench Ah não, tem rockbench ali De construção A gente já tem navio pirata, farol, mansão Farm de ouro O castelo vai ser construído ainda Mostrador digital O mine market Tem a pirâmide, o The End Enfim Coisa pra caramba Olha, pra cerca de battle eu preciso de vareta Tá bom Vamos lá Será que agora vai? Doze Tá bom Mas não precisa disso tudo Vamos colocar aqui E vamos lá Construir Antes que o sol se ponha O sol se põe E aí é um abraço Essa pontezinha aqui Depois eu vou reformular ela Eu não tô muito seguro nela não Tá meio Feita de qualquer jeito Assim, sei lá Parece esquisito Aqui ó Um aqui já é suficiente Eu não consigo descer E o vai cogumelo também não consegue fugir Olha, ele tá bem no lugar Será que seria bom botar dois aqui? E aqui também Vamos ver Vamos ver Vamos ver por aqui Se tem mais algum ponto falho Se tiver A gente já corrige agora Não tem não O resto é safe Então deixa eu botar só mais um aqui Só pra garantir E tá beleza Eu vou construir Galera Uma ilha gelada Tipo essa daqui Só que Com gelo Gelo envelopado Sei lá Umas paradas assim Pro urso polar Acho que eu vou fazer aqui do lado Ou daquele lado ali Porque já tem um espaço Aberto aqui Que tem água dos lados Eu posso fazer uma pequena montanha de gelo Que nem eu fiz ali Já tem uma montanhazinha Eu posso fazer um de gelo por aqui Deixa eu comer aqui E aí trazer o urso polar pra cá Agora eu não sei como é que caixa um urso polar Galera Eu vou procurar Se algum de vocês souberem Deixa aí nos comentários Pra me ajudar É O urso polar Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo E lembrando Não é episódio 130 Tá galera Eu falei 130 Mas não é Acho que é isso né Bom galera Esse vídeo era rápido Só pra mostrar pra vocês Onde vai ser o zoológico Primeiro eu construo os biomas Depois eu construo a entrada E o caminho pelo centro Que vai ligar A cada um dos biomas Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui Galera Até o nosso próximo vídeo E valeu E valeu